Ah, oi Lapo, oi Milady. Oi, Pilu. Viemos pegar super cola com o Edison. Edison, você tem uma escova de dentes? O Terry tem que escovar os dele. Uma não, mas três escovas de dente elétricas novinhas, minha própria invenção. Edison, por favor, peça a Pilu para testar uma das escovas. Pilu, por que você não mostra aos seus amigos como se usa uma escova elétrica? Sinto muito, eu não posso, Edison. O meu dente de leite pode cair. Tudo bem, eu e o Lapo vamos testá-las. Primeiro, passem o creme dental. Segundo, liguem as escovas. Terceiro, escovem os dentes. Acho que eles querem dar um jeito na espuma. Como se faz isso, Mimi? Simples, é só usar água. Puxa, nossos dentes estão super limpos. Graças a minha invenção. Encontrei, aqui está a super cola, Lampo. Obrigada, Edison. Vou mostrar para o Terry como se faz. Primeiro, passe o creme dental. Segundo, ligue a escova. Uau! Que legal! Não é brincadeira, Terry. Você tem que passar a escova em todos os seus dentes. Assim. Terceiro, escove os dentes. Enxague a boca agora. Assim. Meus dentes ficaram brancos de novo. Obrigado, Mimi. Obrigado, Mimu. Você ajudou o seu dente de leite a cair. Meu dente está no copo. Você tinha razão, Mimi. Ele caiu sozinho. Eu estou virando uma gatinha grande. Você já é uma gatinha grande. E uma assistente gatástica. Obrigada. Eu vou mostrar para os Buffy Cats. Tchau! Olhem, minhas amigas felinas. O meu dente de leite caiu. Ótimo, Pilu. Você me deu uma ideia minha maravilhosa para uma música nova. Pilu é muito doce e a todos encanta. Os seus dentes de leite quer manter, mas não adianta. A Mimi falou que todos passam por isso. Não fique preocupada. Crescer é divertido. Agora a Pilu será examinada Em uma ambulância estacionada. Pilu mais sorridente Ficou muito contente Da pediatra ela quer ser assistente E agora igual ao dente Estamos balançando Fazendo uma festa Cada bom que está cantando Virou até uma dança Afinal, vamos lá Com o dente de leite Nós vamos dançar Com o dente de leite Nós vamos dançar Às tarde sem cachorro Sei o que ele tem Comeu bastante chocolate Não se sente bem Tem os dentes marrons E sujos com certeza Pegamos a escova É hora da limpeza Pegamos a escova É hora da limpeza